De volta aqui no VDR e na parte de Talk Chave, atenção, no Maranhão os tambores vão rufar como nunca. Vai ter um festival só de percussão, que é o som que sempre movimenta a cultura do Brasil e da África, berços da alegria sonora. E pra falar do evento, pra bater umas paradas aqui, tá o Zé Roberto do grupo Couro e Mão. A mão já peguei, agora o couro deixa pra lá, né? Não, o couro é no tambor. Mas é, Roberto, conta um pouco da tua trajetória, porque é o seguinte, nós temos uma tradição excepcional de músicos e instrumentistas aqui do Maranhão, começando pelo papete, que é o cara que vai ser homenageado no festival, né? É, a minha trajetória, eu tenho 26 anos de música, de percussão, comecei tocando na noite e continuo tocando na noite, já gravei 16 CDs. Só toca à noite? Não, na noite também. A gente toca 24 horas por dia. Tá certo, depende da disposição, né? É, depende da disposição e a mão também, né? E o couro, se tiver afinado. Então, é, a gente começou tocando na noite, já toquei em grandes produções, é, três superproduções da Opera Boi, né? Do som de Catirina, que foi com o Chico Maranhão, o autor, e a segunda produção que foi Catirina, que foi de José Sobrinho e Papete, né? Eu trabalhei com eles. Que são dois caras chatos demais pra escolher músico, né? Ave Maria! E a gente, é o seguinte, a produção era a orquestra, né? Uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica misturando os ritmos, né? Que era a base do espetáculo, fazendo essa junção de instrumentos clássicos, né? Os instrumentos da nossa cultura, né? Tinha bateria, violino, trompete, trombone, já misturando aquela questão lá da Europa com os instrumentos de sopro e trazendo pra nossa região, que era a questão da junção do ritmo popular, do Bumba Boi, do Tambor de Crioula, do Cacuriá, dos ritmos do nosso trivial, da nossa peculiaridade, juntando com isso que é a base do espetáculo, que foi o alto do Bumba Boi, né? Que tinha boi de orquestra, também boi de crioula, tinha mina, tinha sotaque de boi da ilha, tinha sotaque de boi de Pindaré, né? Você sabe fazer essas diferenças aí? Hã? Você sabe fazer a diferença dos ritmos? Claro! Arrocha o morante aí, pá! Bora ver a diferença dos sotaques aí agora com o mestre José Roberto! Crioula! Isso! Boi de Pindaré, ó! Esse aqui é o boi da ilha, ó! Pronto! Agora pra gente chamar o intervalo, faz um telecozinho aí! O VDR já volta com o mestre José Roberto e o festival de percussão que começa amanhã em São Luís do Maranhão! E aí Tchau, tchau.